Hei, amigos! Aqui quem fala é o Goodenote trazendo mais um vídeo pra vocês. E hoje, meus amigos, mais um episódio de Undertale, parte 9, galera. Episódio 9 já, caramba! Como tá passando rápido, né? E olha, nós estamos aqui na Vila Tim. Estamos aqui para explorar esta ilha curiosa. E vamos lá, então. Au, 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 au. O Mano Ser Fofo! Ele está cozido. Bom, ele está cozido. É o ovo. Tem ver ovo. Ovo choca. Tem mãe orgulhosa. E aí você? Quem é você? Dança do cogumelo. Dança do cogumelo. O que poderia significar? Significa que você viveu uma vida de pecados. Tem ouvir humano alérgico de tem. Tudo bem. Tem entende. Tem tudo bem alérgica de tem. E você? Sensação de alguém observando. BAM, BAM. Estátua de tem. Muito famos. Muito. Bom, vamos salvar aqui de novo. Você se enche de determinação. Sabe? Tá. Vamos lá. Oi! Bem-vindo. Para a loja tem. O que você vende? Flock tem. Oi, bem. Tá. Cura 2GHP. CMD detém. Cura 2GHP. Cura 2GHP. Muito caro. Flock tem. Muito caro. Muito barato. Mil. Tem paga para facul. Facul tem busca educação avançada. Conversar. Dizer olá. Oi! Só time. História time. Nós tem inteira história funda. Tá. Eu vou sair porque eu estou ficando meio doido lendo o jeito que eles falam. Para onde que eu vou agora? Já que é ali a loja. Tinha outro caminho? Não lembro agora. Eu lembro que dava para voltar para a esquerda. E é isso. A gente chegou até aqui. Eu não lembro agora se tinha outro caminho porque eu estava fugindo, né? Espero que tenha. Ah, nós fizemos esse puzzle. Ó, aparentemente... Tem outra rota, sim. Vamos ver. Deixa eu ir para lá. Quem vai aparecer? Ih, caramba. Agir. Vamos falar com ele. Desabraçar. Você desabraça, molde... Eu nem tinha abraçado ele. Eu nem tinha... Misericórdia. Uf! Uf! Tá. Parece confortável com a sua presença. Poupar. Agora falta você. Seu limpador. Miseravezinho. Vamos ver. É... Limpar. Você pede para lá para eu te limpar. Ele dá pulinhos de felicidade. Verde é limpo. Tá, mas esse verde... Aê! Obrigado. Cheiro de detergente. Poupar. Obrigado. Agora eu me sinto limpo. Eu acho que tinha um caminho para a direita aqui, não tinha? Olha lá. Está vendo? E isso daqui se formou quando? Depois que eu liguei lá? Provável, né? É o único caminho que eu estou pensando. Sem velas ou mágicas para guiá-los. Os monstros usaram cristais para navegar. Eu posso pegar isso daqui? Ah, entendi. Agora eu saquei. É um labirinto. Mas que ele... Olha, ele vai se apagando. Ah, lá vem eles, né? Aaron. Já sabe, né, Aaron? Flexiona. Vamos lá, vamos flexionar, Aaron. Flexiona isso daí, Aaron. Se estou passando o sabão, o sabão devia... Vamos flexionar de novo então, vai. Flexiona mais. Vai. Vamos ver. Beleza. Caramba, mano. Só estou tomando o fã, velho. Tchau. Flexiona e vá. Acaba de flexionar para fora da sala. Lava a alma. Sericórdia, bicho. Ficou muito curtinho. Tá. Minha vida está boa. Poupar. Minha vida está boa ainda. Não vou usar item de cura ainda. Eu sei que precisa... Pode ser usado, né? Para se recuperar. Aqui é um dos lugares que eu preciso ir, não, né? Ok. Espero estar indo para o caminho certo. É, provavelmente deve ser também, né? Agir. Desabraçar. Ele aprecia seu respeito. Bom, algumas coisas já... Já li, né? Eita, olha só. Aprendeu ataque novo. Tá. Parece confortável. Agora você... Seu limpadorzinho. Tá. Agir. Limpar. Ele dá pulinho de felicidade. Cadê o verde? Eu quero o verde. Eu quero ficar limpo. Aí, obrigado. Lávaro. É... Obrigado. Me sinto cheiroso agora. Ih, caramba. Essa escuridão não é legal, sabe? Mas, gente... Atrás de você... Ah, não. Ferrou-se. Vai aparecer alguém para me ajudar? Sete. Sete almas humanas. Com o poder de sete almas humanas, o nosso rei, rei Asgore Drimur, se tornará um deus. Com este poder, Asgore poderá finalmente destruir a barreira. Ele finalmente tomará a superfície de volta da humanidade. E os farão pagar por toda a dor e sofrimento que nos causaram. Entende, humano? Essa é a sua única chance de redenção. Medê sua alma, ou vou arrancá-la do seu corpo. Undyne, vou te ajudar a lutar. Ai! Você conseguiu! Undyne está bem na sua frente. Agora você vai ver a luta dela de camarote. Mas, com o que ela vai lutar? Ai! Você não vai contar para os meus pais, vai? Eu sabia que ia aparecer alguma coisa. Não é possível, cara. Que eu ia... Tá, e agora? Você não vai contar para os meus pais, vai? Ah, estou escutando um barulho de água. O que mudou? Ah, um caminho. Maravilha. Você ouviu... Você ouviu uma conversa em movimento. Hum... Se eu te contar, você promete que não vai rir de mim? Ah... É claro que não vou rir. Algum dia, gostaria de escalar essa montanha onde estamos todos presos e ficar sob o céu, olhando para o mundo ao nosso redor. Esse é o meu desejo. Ei, você disse que não ia rir. Perdão. É que é engraçado. Esse é o meu desejo também. Entretanto, há uma profecia. O anjo, aquele que viu a superfície, retornará. E o subsolo ficará vazio. Eu pensei que era um caminho aqui. Ai! Vai acontecer nada com ele, né? Espero, porque ele vai parecer uma pessoa bem legal. Uma pessoa não, um monstrinho bem legal, né? Eu sei que não deveria estar aqui, mas... Quero te perguntar uma coisa. Cara, eu nunca tive que perguntar isso para ninguém. Para ninguém antes. Hum... Ai... Você é humano, né? Haha. Cara, eu sabia. Quer dizer, eu sei agora, mas... Undaini me disse... Hum... Fique longe daquele humano. Então, tipo... Hum... Acho que isso faz da gente inimigos ou algo assim. Mas eu sou ruim para esse tipo de coisa. Haha. Aí, diz algo malvado para eu poder te odiar? Por favor? Não. Aí... Como assim? Então eu tenho que falar? Aqui vai. Aí, eu... Eu odeio sua raça. Cara, eu... Eu sou tão idiota. Eu... Eu vou para casa agora. Ai... Espera. Ajuda. Eu tropecei. Ela se foi. Se quiser machucar meu amigo, você vai ter que passar por mim. Antes. Ela se foi. Aí. Você salvou minhas escamas. Acho que aquela conversa de sermos inimigos é meio impossível. Haha. Vamos ter que ser amigos em vez disso. Cara, eu devia mesmo ir para casa. Meus pais devem estar preocupados comigo. Falou, cara. Fui salvo. Vamos lá, então. Sete. Sete almas humanas e rei Asgore se tornará um deus. Seis. São quantas coletamos até agora. Entende? Através da sua sétima e última alma, este mundo será transformado. Primeiro. Porém. Como de costume para aqueles que chegam aqui longe. Te contarei a trágica história de nosso povo. Tudo começou há muito tempo atrás. Não. Quer saber de uma coisa? Que se dane isso! Pra que vou te contar essa história, sendo que você tá prestes a morrer? É isso mesmo? Caramba, ó. Cheio de estilo. Você. Você está no caminho dos sonhos e esperança de todo mundo. Os livros... Os livros história da Alfus me diziam que humanos eram piedosos. Mas você? Você é um criminoso sem remorso. Você vaga pelas cavernas, atacando todos em seu caminho. Autodefesa? Por favor. Você não os matou por necessidade. Você os matou porque foi fácil pra você. Porque foi divertido pra você. Achei que foi divertido quando eu fiquei sabendo? Você acha que é divertido quando os familiares das pessoas nunca voltam pra casa? Isso é divertido? Não. Mas o seu tempo acabou, vilão. Você não vai ferir mais ninguém. Uma cavaleira de armadura reluzente apareceu. E toda a dor que causou aos falecidos, toda a esperança, todos os sonhos que reduziu a poeira, ela retribuirá tudo através da ponta de sua lança. NIEEEE! Vou te mostrar o quão determinados os monstros realmente são. Venha, dê um passo à frente e acabe com isso. Pera, preciso salvar. O vento está uivando. Você se enche de determinação. Agora ferrou. Eu vou ter que lutar com ela, né? Vamos. Chegou a hora. Sem mais fugas, aqui vou eu. Em guarda. Undyne ataca. Undyne! Implorar? Desafiar? Não vou desafiar. Isso é piorar a situação. Vou dizer a Undyne que não quer lutar, mas nada aconteceu. Enquanto estiver verde, não pode escapar. A não ser que aprenda a encarar o perigo. Não terá chance contra mim. Ah, Undyne lhe dá um sorriso ameaçador. Por favor, você diz a Undyne que não quer lutar, mas nada aconteceu. Nada mal. Então que tal isso? Fácil. Undyne aponta heroicamente para o céu. Por favor. Não quero lutar. Mas nada aconteceu. Por anos, sonhamos com um final feliz. Eu imagino. Eu imagino. Undyne aponta heroicamente para o céu. Não. Por favor. Mas nada aconteceu. É agora. A luz do sol está quase a nosso alcance. Bom, pelo menos os ataques estão mudando. Então, realmente está tendo uma mudança. Undyne aponta heroicamente para o céu. Por favor, Undyne. Você diz a Undyne que não quer lutar, mas nada aconteceu. Não permitirei que você a tome de nós. Mas eu não quero tomar nada. Eu só quero ir embora. Undyne traça um dedo por seu pescoço. Implorar. Você diz a Undyne que não quer lutar, mas nada aconteceu. Chega de aquecimentos. Nossa, está me lembrando aquele... Ai! Cheiro de sushi. Por favor, Undyne. Para com isso. Eu não quero lutar com você, meu. Já foi ruim o início de tudo isso. Seus ataques se tornaram menos extremos. Você é Durana. Ok, tranquilo, tranquilo. Gira sua lança e passa... Bom, está tendo mudança. É claro, ela... Você diz a Undyne que só quer que ela seja sua amiga. Ela se lembra de alguém. Está tendo mudanças. Seus ataques se tornam menos extremos. Mas mesmo que possa me derrotar... Eu não quero lutar. Eu não quero te derrotar. Eu me arrependo. Ai! Undyne lhe dá um sorriso ameaçador. Por favor. Tá. Seus ataques se tornam menos extremos. Está diminuindo. Humano. Nenhum jamais passou por Asgore. Treinei muito isso. Undyne mantém um punho erguido à sua frente e balança a cabeça. Você diz a Undyne que só quer que ela seja sua amiga. Seus ataques se tornam menos extremos. Sério. Te matar agora seria um ato de piedade. Uh! 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 Que isso, bicho? O que foi isso? Undyne quica impacientemente. Quica impacientemente. Caramba. Você diz a Undyne que só quer que ela seja sua amiga. Tá. Undyne. Fala comigo, Undyne. Seus ataques estão cada vez mais rápidos. Estou preocupado. Imploro por isso. Então, para de ser tão resistente. Tomei um dano, velho. Ah! Tem que descer. Eu esqueço. Será que... Mas nada aconteceu. Do que é que humanos são feitos? Nossa! Olha o tamanhinho desse... Desse negócio. Mantenha um punho erguido à sua frente e balança a cabeça, tá? Tá. Só quero que você seja minha amiga. Qualquer outro estaria morto agora. Caramba, bicho. Aí, travou. Ele dá um sorriso ameaçador. A gente vai ficar nisso até... Eu vou ter que atacar mesmo. Pelo jeito. Alphys me disse que humanos eram determinados. Ah, consegui, hein? Cheiro de sushi. Você diz a Undyne que não quer lutar. Eu vejo agora o que ela quis dizer com isso. Beleza. Implorar. Seus ataques se tornam menos extremos. Mas eu sou determinada também. Eu tô achando interessante. Eu tô continuando implorando e não atacando. Porque... Ela tá mudando a falada. Ela tá falando. Olha lá. Se impõe de maneira intimidante. Tá vendo? Você disse que o Undyne quer... Não... É... Que não quer lutar. Mas nada aconteceu. Ó. Determinada em acabar com isso agora. Caramba, bicho. O negócio tá complicado. Traça um dedo. Tá. Deixa eu usar um item. Um curativo. Você reaplicou o curativo. Ainda meio grudento. Você recuperou 10 de HP. Agora. Ok. Traça um... Bom. É tão demorado assim mesmo? Agora. Eita, bicho. Poupar. Acho que eu não devia ter falado isso, né? Tá. Vamos implorar de novo. Eu não vou atacar porque eu não quero cometer o mesmo erro que eu cometi antes. Morre logo sua pirralha. Isso. Buga minha cabeça mesmo. Isso. Boa. Tá. Eu preciso. Vou me curar de novo. Comida. Ah, comida... Ah, boa, galera. Eu nunca vou aceitar a piedade de alguém como você. Por quê? Não fiz nada. Mentira. Eu sei que eu cometi um erro no início. Mas eu não sabia. Isso não é uma pegadinha. Implorar. Você diz na área que não quer lutar. Mas nada aconteceu. Você nunca vai me poupar. Undyne olha discretamente ao arredores para checar se isso não é uma pegadinha. Ela tá mudando, galera. Ela tá mudando. Seja sua amiga. Seus ataques se tornam menos extremos. Ela não tá falando nada agora. Uff. 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 Tá. Fugir. 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 Vai, 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 vai. Mudou. Antes tinha piedade. Para de correr. Tá mudando. Undyne ataca. Dá pra fugir de novo? Fugir, fugir, fugir. Vai, 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 vai. Ai. Bem-vindo. Undyne, para, Undyne. Volta aqui sua pirralha. Mas falaram que não sou nem menino e nem menina. Trim. Oi. Oi. Tudo bem? Eu estava pensando. Você, eu e Undyne. Podíamos sair algum dia desses. Acho que se dariam muito bem. Você vai me ligar agora, papai. Vamos passar na casa dela mais tarde. Clique. Ah, vamos sim. Ela tá querendo me matar aqui. Você tá... Vai, 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 vai. Sans, me ajuda, Sans. Ai, vamos, 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 vamos. Eu fiquei muito com vontade de falar com o Sans. Eu queria muito, mas ele tava dormindo. Acho que ele não ia falar comigo. Armadura. Tão quente. Mas não posso desistir. Morreu. Ela parece seca. É um bebedouro. Pegar um copo d'água? Sim. Você pega um copo d'água. Beba. Dar água para um Undyne? Sim. Vai, vamos continuar fugindo agora. Por onde ela foi? Cadê o Sans? O Sans sumiu também. Desistiu? Não, deve... Ela vai aparecer da... Olha lá, olha lá. Ó, ó. Ó, caca, 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 caca. Estava com sede. Então vim da cachoeira para beber uma aguinha. É um bebedouro. Pegaram um copo d'água? Sim. Toma. Ó, caca, caca. Você está carregando isso só para parecer... Só para parecer ter sofisticação? Porque não está funcionando. Vou levar esse copo d'água. A água evaporou com o calor. O copo evaporou também. Ver um laboratório tão estranho Um lugar como esse Isso tente determinação Isso daqui Mouse, Undyne Tipo, falou que meio que tinha tipo um humano na área Então tipo A guarda real meio que tem que bloquear o caminho Pro elevador e tal Niga, mesmo os elevadores estão já quebrados Faremos nosso melhor Senhora Undyne Tá, eu posso entrar aqui? Posso Tá, do nada apareceu um Apareceu um laboratório aqui De quem é esse que é o laboratório? Está escuro demais para enxergar as paredes Ah, eu consigo ver sim Quem é esse? Aí vai ver é o Dreamer Ai, meu Deus Eu não pensei que você ia chegar tão rápido Eu não tomei banho Eu nem me vesti Tá tudo uma bagunça Hum Oi Eu sou a doutora Alphys Sou a cientista real do Ascorle Mas, ah Eu não sou um dos caras maus Na verdade, desde que você saiu das ruínas Eu, hum Estive observando sua jornada através do meu computador Suas batalhas Suas amizades Tudinho Originalmente era para eu deter você Mas, assistir uma pessoa em uma tela Realmente faz você torcer por ela Então, agora eu quero te ajudar Usando meu conhecimento Eu posso te guiar por Terra Quente Terra Quente, na verdade, né Sem um caminho direto para o castelo de Asgore Sem problemas Bem, na verdade Hum Só um pequeno probleminha Há muito tempo Eu criei um robô chamado Metatom Originalmente Eu construí para ser um robô De entretenimento Hum Sabe Tipo Uma estrela da TV Só que robótica e tal Enfim Um tempo atrás É desse turno Mais útil Sabe Só alguns pequenos ajustes práticos Tipo Hum Habiabilidades De combate anti-humanos É claro Quando eu te vi Se aproximando Imediatamente Decidi Tenho que remover Essa habilidade Mas Eu posso ter cometido Um pequenininho Erro Quando Estava trabalhando nele É um Agora ele é uma máquina assassina Implacável Com sede por sangue humano Hehehe He Mas Hum Se tudo der certo Talvez me Encontre ele Ferrou Você ouviu alguma coisa? Oh não Oh yes Bem vindas bonecas Ao Que show De hoje Minha nossa Já posso ver Que esse será Um ótimo show Todos Dêem uma salva De palmas Para nossa Magnífica Participante Nunca jogou Antes Minha linda Sem problemas É simples Só há uma regra Responda Corretamente Ou você Morre Meta Tom Ataca Ah mano Eu acabei de Chorar Chorar Interromper É contra as Regras Vamos começar Com uma fácil Qual o prêmio Por responder Corretamente Ouro Piedade Carro novo Hahaha Sonho errado O que show Continua Checar Metaton Ataque 30 Defesa 255 Seu corpo Metálico Deixa Invulnerável A ataques Aqui está O seu Fabuloso Premium Qual o nome Inteiro Do rei Asgore Dremur Correto Que resposta Magnífica O que show Continua Tá Eu não era Para ter Checado Já basta De você Vamos falar De mim Do que Robôs São feitos Açúcar Metal Metal E mágica Fácil Demais Para você Um O que show Continua Chorar Interromper É contra As regras Mais uma fácil Para você Dois Trem A E trem B Saem Simultaneamente Porto A Errado 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 O que show Continua Será Será que eu tenho Outro item Para Chamar Mas se eu Chamar Ele vai Me ouvir Pronto Aí Sua rapidez Aumenta Você recupera 10 Não conte Com sua Vitória Quantas Moscas Há nesse Vidro Quantas 55 Tudo Erra Completamente Eu posso Poupar Vamos jogar O jogo Da memória Ah não Que monstro É esse O Frogrit Não Meu Eu vou Morrer Gente Mas Posso Acertar A próxima Você Beijaria Um Fantasma É Claro Ótima Resposta Dora Eita Tem como Fugir Não Chorar Interromper É contra as Regras Aqui vai Uma simples Quantas letras No nome Metatom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tá E se eu não Colocar em Nenhuma Não 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 Sabe Ler O Chris Show Continua Meu Dá muito Dano Interromper É contra as Regras Hora de Trazer A Artilharia Pesada No jogo De simulação De encontros Da Dasper Gatinhas Qual Comenda a Favor Da Gatinha Principal No quarto Capítulo Aí Ela compra Sorvete Para Todas Mas É o Sabor É na verdade Uma importante Mensagem Sobre Amizade E Alphys 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 Você não Está ajudando Nossa Participante Está Oh Devia Ter Me Contado Vou Fazer Uma Pergunta A qual Você Certamente Saberá A Resposta Por que A Doutora Alphys Tem Uma Queda Por quem Será Um Dain As Gore Eu Não Sei Correto A Doutora Alphys Tem Uma Queda Pelo Incognoscível Veja Bem Alphys Acredita Que Há Alguém Por Aqui Alguém A Observando Alguém Que A A Fofo Interessante Olha Cara Pessoa Teorética A Doutora Alphys Gosta De Você Pena Que Você Não É Real Risadas De Depoche Ei Eu Fiz Pesquisa Sobre Isso Existem Universos Alternativos Por Aí Algum Dia Talvez Eu Posso Encontrá-lo Você Disse A Mesma Coisa Sobre As Dumpers Gatinhas Mas Te darei O Benefício Da Dúvida Pessoa Se Você Está Aí Em Algum Lugar Que Tal Nos Dar Um Sinal Agora Isso Resolve Tudo Não Resolve Ora 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 Com A Doutora Alphys Te Ajudando O Show Não Tem Tensão Dramática Não Podemos Continuar Assim Mas Mas Episódio A Seguir Mais Drama Mais Romance Mais Carnificina Até a Próxima Queridos Eu Pensei Que Nossa Eu Pensei Que Ida Ruim Tá Né Isso Foi Certamente Diferente Ai Eu Preciso Eu Preciso Salvar Meu Jogo Depois Dessa Foi Dolorido Foi 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 Bem Tenso Espera Espera Não 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 Deixa eu te dar Meu número de telefone Então Talvez Se precisar De ajuda Eu poderia Ó Onde Achou Esse Celular Ele É Ancião Ele Nem Pôde Mandar Ou Receber Mensagens Espera Um Pouco Por Favor Vai Atualizar Meu Celular Aqui Eu fiz Um Upgrade Nele Pra Você Ele Tem SMS Sistema De Itens E Também Um Chaveiro Eu Até Te Registrei Na Rede Social Número Um Do Subsolo Agora Somos Oficialmente Amigas Tenho Que ir Ao Banheiro E É Isso Então Galera Vou Ficando Por Aqui Com Mais Um Episódio Hoje Teve Duas Batalhas Insanas Não Precisei Atacar Ondaine Eu Não Insisto Teria Força Pra Isso E Isso Me Enche Determinação Em Saber Que Você Assiste Essa Série Acompanha Comigo Deixa Seu Apoio Magnífico Muito Obrigado Isso Me Enche Determinação E Peço Pra Vocês Encherem Esse Víde Determinação Deixando Like Agradeço Bastante Pelo Apoio Tamo Junto Até O Próximo Episódio Valeu